em busca do bicampeonato da Libertadores da América. O embarque da delegação ocorreu esta manhã e ao longo da semana nós fomos lá acompanhar os últimos treinos da equipe do Stein que vai na busca do bicampeonato na Libertadores. Que grande temporada o Stein Cascavel vem fazendo em 2024? São dois títulos no ano. A equipe do técnico Márcio Coelho ainda lidera o Campeonato Paranaense da Série Ouro e a Liga Feminina de Futsal. Agora, o foco do time é a disputa da Libertadores da América. Acho que a gente chega muito bem, um momento lindo que a gente está vivendo. Uma energia muito boa aqui no dia a dia. Grupo confiante, coletivamente acho que a gente vem crescendo. Então, estou muito feliz com o que a gente realizou nesse primeiro semestre. Por ser o atual campeão da Libertadores da América, o Stein Cascavel vai ter o privilégio de abrir a edição deste ano. O primeiro adversário vai ser o Lianeiros da Colômbia e o jogo vai ser no domingo, ao meio-dia, horário de Brasília. Por conta do desempenho na temporada, o atual campeão chega como favorito ao título na Libertadores da América. Eu acho que seria hipocrisia se eu não dissesse que sim. Eu acho que hoje, por tudo que esse grupo conquistou, aonde a gente chegar, o Stein vai ser visto com olhos especiais. Então, repito, a gente respeita, na véspera ninguém ganha, favoritismo não ganha título, camisa não ganha título. Desempenhando, jogando da forma que a gente vem jogando, a gente nos colocamos como favorito. Em 2023, Camila foi a capitã que levantou a taça da primeira conquista. No caso dela, está na busca do tricampeonato da competição continental. Ah, então, faz bastante tempo que vem perguntando, ah, e a Libertadores? A gente não gosta de ficar pensando muito, porque tinha muita coisa para acontecer, até chegar esse momento que a gente conquistou com tanta dificuldade no início dessa temporada na Supercopa. Agora sim, focada totalmente na Libertadores. Eu, particularmente, vou em busca do tricampeonato, eu tenho duas já, vou em busca da terceira, com o Stein em busca da segunda. E Camila ainda está mais motivada para a disputa da Libertadores na Bolívia. Na semana passada, ela recebeu a notícia de mais uma convocação para a Seleção Brasileira de Futsal. Além dela, o Stein vai reforçar o time Canarinho com Bianca, Luana e Márcio Coelho. Venho sendo feliz de poder vivenciar isso com bastante frequência. Acho que isso é fruto do trabalho não só meu, mas do time todo. E pelos números, pela campanha que o Stein vem realizando, eu acho que é um pouco difícil não ter pelo menos uma, duas atletas do Stein lá. Acho que muitas outras mereciam, mas infelizmente são poucas atletas que eles podem levar, são apenas 14 em um grupo de tanta qualidade, não só no Stein, mas atletas do Brasil como um todo, da Europa, que jogam na Europa. E ser relacionada entre essas peças especiais aí é realmente muito gratificante. E palavras da Camila, que é, como ela disse, tricampeã da Libertadores da América, busca mais um título. E o Stein vai com condição, sim, de conquistar, de voltar para casa com o bicampeonato da Libertadores da América. Estreia, então, domingo contra o Lianeiros da Colômbia.